Agora, neste vídeo, a gente vai aprender a adicionar as imagens ao char. Ou seja, vai ser basicamente aqui que a gente começa a realmente dar vida ao nosso personagem. E é aqui que começa a ficar também mais interessante. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em Sprites. E a gente vai substituir essas imagens pequenas e essa grande aqui. Fazendo da seguinte forma. Deixa essa primeira aqui, certo? Essa primeira aqui que é a pequenininha. A gente vai vir aqui, nesse aqui, trocar. Beleza? Eu vou selecionar, se vai localizar a imagem pequena lá do seu personagem. Eu só vou ver como A1, olha. Beleza? O A1. Por isso que eu recomendo você fazer exatamente da forma que eu estou fazendo. Com os mesmos nomes. Para a gente saber mais ou menos qual é e não ter esse trabalho de estar todo o tempo localizando. Basta você seguir exatamente o que eu estou falando aqui. Então, eu vou colocar aqui A1. E vou apertar aqui em Abrir. Pronto, aí substituiu. A imagem pequena. Da mesma forma, a imagem grande. Eu vim aqui em Trocar. Vou aqui no A2, que eu coloquei no A2. Vou abrir. Pronto. Substituiu também. Essas imagens já foram basicamente adicionadas. Agora a gente vai criar um novo agrupamento para adicionar as novas imagens do nosso personagem. Eu vou vir aqui em Adicionar, certo? Vou localizar a pasta dos sprites. Essa aqui é a pasta dos sprites. E vou adicionar primeiro os sprites padrão. Que é o 1 e o 2, certo? Os sprites padrão são aqueles que ele vai... O movimento que ele vai ficar dando enquanto ele estiver parado. Tipo, não está fazendo nada e o personagem fica movimentando. Para dar a ideia que ele está vivo. Para não ficar só aquela imagem parada. E aí vocês criam quantos sprites você quiser. Os sprites basicamente, eles servem para... É como se fosse os frames. Por exemplo, na hora que você vai movimentar... Não tem aquela movimentação que você faz, geralmente, quando você vai criar uma animação. Por exemplo. Ele vai dar um murro. Aí ele vai ter uma imagem para cada parte que ele vai fazer aquela animação. É justamente aqui. Ó. 1 e 2 aí. 1 e 2 aí. Vai dando essa ideia de movimentação. Beleza? Vai ficar movimentando assim. Então, eu só criei duas imagens para criar o padrão. Que basicamente eu estou fazendo aqui o mais simples possível. Para passar a ideia que eu quero passar aqui para você. Que é criar o personagem. Então, eu criei só dois. Mas caso o seu personagem seja mais detalhado. Você pode criar aí quantos sprites você quiser. Por exemplo. Você pode criar até 30, por exemplo. 30 sprites para representar ele parado ali. Para dar aquela ideia que ele está mais vivo. Então, eu selecionei só essas duas. O grupo eu vou deixar zero. A imagem eu vou deixar zero. Vou deixar esse aqui selecionado. Centro base. Para quando eu adicionar ele já vir direto aqui para o centro. Vou apertar aqui em paleta compartilhada. E cortar automaticamente. O que cada um aqui representa. O grupo imagem eu deixei zero. Porque ele vai adicionar. Quando eu apertar OK aqui. Ele vai adicionar em todas as abas. Das movimentações que o chá vai ter. No caso. Para estar facilitando. Que na hora que eu estiver substituindo. Já vai ser mais simples. Imagem também. Então, grupo imagem zero. Só vai ser essa aqui. Que é o padrão. Aqui eu deixei centro base. Para quando eu adicionar. Ele já vir aqui para o centro. Do nosso projeto. Para não ter que ficar vindo aqui em cima. Embaixo. Então, eu já deixei aqui no centro. Para facilitar. Centro base. Paleta compartilhada. É justamente aquela que a gente aprendeu. No primeiro vídeo desse curso. Que é a paleta global. Ou seja. Essa paleta aqui. Vai sempre estar utilizando. Nessa imagem aqui. No caso. Quando eu adicionar. Por exemplo. Criar novas paletas. Paleta 2. Paleta 3. Ela vai ser aplicada também a isso aqui. Justamente porque eu estou apertando aqui. Em paleta compartilhada. Então, deixe essa caixinha marcada. Para facilitar lá na frente. E aqui cortar automaticamente. Ele vai só tirar esses laterais. Que são inúteis. Por exemplo. Essa parte aqui. De fundo. Certo. Rosa. Ele vai cortar. E deixar a imagem só assim. Ele vai cortar. Isso serve basicamente. Para deixar o arquivo do nosso personagem menor. Porque isso aqui. Obviamente. Ocupa a memória do personagem. Vai aumentando aí uns kb. E vai fazendo ele ficar mais pesado. Cada imagem que tem. É parte desnecessária. Então, quando eu aperto aqui. Em cortar automaticamente. Ele vai cortar essa parte aqui. Que é inútil. Certo. E vai deixar só essa parte aqui. É útil do personagem no arquivo. Economizando espaço aí. E deixando ele mais leve. Beleza? Então, eu vou apertar aqui em ok. Adicionou. Quando eu aperto aqui. Nota que ele cortou. Ele fez o corte. Então, é basicamente isso que eu quis dizer. Bom. Adicionei os dois primeiros sprites. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Esses dois aqui. Primeiro, você pode esquecer. Certo? Porque ele já está completo. A gente só substituiu. Está tudo ok. Agora, esses dois que a gente adicionou. Que são o sprite padrão. A gente vai fazer o seguinte. Você vai alinhar ele. Para que ele fique mais comportado. Da seguinte forma. Eu vou apertar aqui em ativar a transparência. Para assumir aí o fundo. O fundo da imagem. No caso, quando eu ativo a transparência. O que ele vai fazer? Essa parte aqui. Que é o plano de fundo. Que é o rosa. Ele vai excluir. Na verdade, excluir não. Vai ocultar o nosso personagem. Enquanto essa opção estiver ativada. Para a gente ver melhor o nosso personagem. Aqui vai ter a ferramenta de zoom. Para a gente estar localizando ele mais perto. Beleza? E eu vou centralizar ele aqui. Vou deixar ele centralizado aqui. Vou voltar aqui para o personagem anterior. E note que a gente precisa alinhar eles. Quando eu coloco aqui. Se eu fizer a animação do jeito que está aqui. Ele vai ficar como se estivesse voando. E não é para ficar assim. Aí o que a gente vai fazer? Vou deixar esse aqui. Que eu já peguei ele como base. Já coloquei ele no lugar certo. E vou apertar aqui em Union Skin. O que é que ele vai fazer? Ele vai criar meio que uma sombra. Aqui. Da anterior. Esse aqui é esse aqui. Certo? Esse é o quarto. Beleza? O quarto sprite. Eu criei. Quando eu ativei esse Union Skin. Eu criei meio que um espelhamento dele. Aí o que eu vou fazer aqui. Eu vou alinhar e deixar ele bem certinho. Igual o outro. Funciona basicamente para a gente alinhar. E deixar os personagens mais conforme. Quando eu passo. Note que ele está. Um pouco para cima. Para que eu não fique. Fazendo um movimento brusco. Aqui com o mouse. Apertando com o botão esquerdo. O mouse e arrastando. Eu posso ir vindo aqui. Quando é um pequeno ajuste. Agora sim. Então é assim que ele vai ficar. Quando é parado. Certo? Essa animação. Agora eu posso desativar assim. Aqui no skin. E ver como é que está. Ele vai ficar basicamente assim. Agora eu já posso testar. Para saber mais ou menos. Como o nosso personagem está. Que ele já foi adicionado no sprite padrão. Vamos testar aqui. Beleza? Executar. Primeiro round. Se matem vagabundas. Ele ficou basicamente assim. Ele não está fazendo um movimento. Porque eu ainda não adiciono animação. A animação a gente vai aprender no próximo vídeo. Mas aqui está o nosso personagem. Certo? Todas as imagens. Como eu adiciono ele lá. Quando ele pulo. Vai ser essa imagem. Quando ele anda. Vai ser essa imagem. Então todos os movimentos dele. Vai ser essa imagem. E ele vai mudar. A gente vai só substituir. Em vídeos posteriores. Beleza? Mas já foi adicionado. Em todos os movimentos dele. Olha. Não tem nenhum que seja sumindo. Como você pode notar. Ele está gigante. Mas a gente vai também. Aprender a regular o tamanho dele. Beleza? A gente pode deixar ele menor. Deixar ele maior. A gente vai aprender isso. Em vídeos posteriores. Mas o básico já foi criado. Note que aqui em cima. Tem um quadradinho. Que é da imagem dele. E no modo select também. Depois eu vou mostrar. Como é que ele fica. No modo select. Mas está aqui. O nosso personagem já foi criado. Ele ainda não faz nada. Se eu dar um murro. Um chuto. Usar algum poder. Não faz nada. A gente vai aprender a fazer isso. Nos próximos vídeos.